No silêncio do meu quarto Ainda vejo seu retrato Um sorriso apagado Uma falsa alegria Simplesmente uma fotografia Eu agora estou sozinho Em minha volta só tristeza Minha casa está vazia E ocupando seu lugar Simplesmente uma fotografia Não, não pensei que amasse tanto Não sabia que esse pranto Machucasse tanto assim Não, eu não posso mais viver Essa vida sem você Volte logo, meu amor Minha vida se perdendo Só por causa desse adeus Um amor de fantasia Eu agora estou vivendo Abraçando essa fotografia Minhas noites são tão longas Sua ausência me apavora Ah, meu bem, que bom seria Ter você comigo agora No lugar dessa fotografia Não, não pensei que amasse tanto 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 Se pronto, machuca-se tanto assim, não, eu não posso mais viver, essa vida sem você.